Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panuco, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu estou com uma, pra ela eu sou casado Se eu estou com duas, ela diz que sou safado Se eu estou com três, ela me chama de darado E se eu tiver com mais Calma, 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 calma Calma, 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 calma Com amor sem pra dor, eu dou conta do recado E paixão dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Quero bem, posso até ficar com elas, mas é pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Quero ver, quero ver Quero um beijo E fala que é minha E fala que é minha Menina debochada Sempre de roupa curtinha Vai jogando cabelo Balançando a bundinha Põe a mão na detação E fala que é minha Põe a mão na detação E fala que é minha Desce, sobe, sobe, desce Vai amor, sobe a cinturinha Põe a mão na detação E fala que é minha Desce, sobe, sobe, desce Vai amor, sobe a cinturinha Põe a mão na detação E fala que é minha E fala que é minha É de Le Monde E fala que é minha E fala que é minha E fala que é minha Ela tá doida, tá maluca Essa mina tá pirada Depois que ela bebeu Ficou assim descontrolada Se é pra ficar, nós fica Se é pra beijar, nós beija Mas sua mamãe não quer E o seu papai não deixa Quer carinho, atenção Oh meu Deus, mas que gracinha Põe a mão na detação E fala que é minha Quer carinho, atenção Oh meu Deus, mas que gracinha Põe a mão na detação E fala que é minha Me olha e desce Mordendo a boquinha Me olha e desce Mordendo a boquinha Põe a mão na detação E fala que é minha Põe a mão na detação E fala que é minha Me olha e desce Mordendo a boquinha Me olha e desce Mordendo a boquinha Põe a mão na detação E fala que é minha Põe a mão na detação Tá na pista Princesa vira plebeia Eu sei que ela é show O resto é só plateia Eu sei, eu sei que ela é show O resto é só plateia É só plateia É só plateia É só plateia Mordendo a boquinha Quando ela tá na pista Princesa vira plebeia Quando ela tá na pista Princesa vira plebeia Eu sei que ela é show O resto é só plateia Eu sei, eu sei que ela é show O resto é só plateia A letra é no pingente Com pedrinha de brilhante Ela é atriz principal O resto é figurante A letra é no pingente Com pedrinha de brilhante Ela é atriz principal O resto é figurante O resto é figurante Ela é atriz principal O resto é figurante Ela é atriz principal O resto é figurante 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 Somos bem diferente Somos bem diferentes Somos bem diferentes E isso me impressiona Eu sou fã do Pelé E ela do Maradona Eu bem louco Ela é crazy E um ponto de equilíbrio Ela não vive sem mim E sem ela eu não vivo Vou mandar buquê de flores Com chocolate francês Milhares de qualidades E eu no máximo três Juro não vi nada igual Parecido ou semelhante Minha atriz principal O resto é figurante Ela é atriz principal O resto é figurante Ela é atriz principal O resto é figurante Se tu não gosta devolve Quero um beijinho dela Mas ela não se resolve Se não gosta devolve Se não gosta devolve Vou colar meu corpo ao teu E te aperta bem forte Se não gosta devolve Se não gosta devolve Capricha e desce Empina e sobe Eu vou fazer sucessagem Se tu não gosta devolve Capricha e desce Empina e sobe Eu vou fazer sucessagem Se tu não gosta devolve 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 Só pra provocar, ela dá nó na blusinha Tatuagem colorida, desenho de pimentinha Tá usando prada, garota bem cuidada Brasileira top, de carreta importada Comeu em Julieta, bebeu em suderela Ela faz da minha vida, uma cena de novela Vai falar que não foi, vai, que não foi com o love Eu te deixei maluquinha, mas se não gostou devolve Mas se não gostou devolve Se tu não gostar devolve Se tu não gostar devolve Devolve, devolve, 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 se tu não gostar devolve Excuse me Só com você meu dia cinza, fica suco, como é que pode? Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Fico louco quando ela gosta de sair ou de short Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Por ela eu atravesso o oceano em um pote Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Oh, 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 oh my God Entra hoje a noite todinha, fica calma, relaxa, segura, lá vai bolinha No eletrofai que ela tá querendo dançar Vai descendo, encostando, o bumbum no calcanhar Na medida exata, pra ela ver de bis Mulher não se escolhe, mulher se faz feliz Eu fixei o nome dela, no banquinho da praça Recebi no outdoor, que sem ela não tem graça Mas ela merece, ela viu do sul ao norte Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Oh, 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 oh Excuse me Excuse me Toma o copinho vai, toma o copinho vai Quando a bebida entra, a verdade sai Toma o copinho vai, toma o copinho vai Quando a bebida entra, a verdade sai Toma o copinho vai, toma o copinho vai Quando a bebida entra, a verdade sai Toma o copinho, vai Quando a bebida entra, a verdade sai Linda, louca, sensual, olha só o que ela faz Jandalinha, maquiagem e blusinha de estraz Hoje a noite é nossa, me mostra o que tu faz Quando a bebida entra, a verdade sai Copinho de bebida, eita que mulher louca No embalo do pancadão, ela vai no chão com o dedinho na boca Tá toda descopolada, descendo, perdendo a linha Todo mundo tá querendo, mas ela vai ser só minha Mato e morro por ela, mas a gente nunca fica Ela quer me namorar, mas é a moda antiga Não sei o que ela tem, eu só sei que me atrai Toma o copinho, vai 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 Linda, louca, sensual, olha só o que ela faz Sandalinha, maquiagem e blusinha de estraz Hoje a noite é nossa e mostra o que tu faz Quando a bebida entra, a verdade sai Copinho de bebida, eita que mulher louca No embalo do pancadão, ela vai no chão quando é de na boca Tá toda descontrolada, descendo, perdendo a linha Todo mundo tá querendo, mas ela vai ser só minha Mato e morro por ela, mas a gente nunca fica Ela quer me namorar, mas é a moda antiga Não sei o que ela tem, eu só sei que me atrai Toma o copinho, vai, toma o copinho, vai Toma o copinho, vai, toma o copinho, vai Quando a bebida entra, a verdade sai Toma o copinho, vai, toma o copinho, vai Quando a bebida entra, a verdade sai Toma o copinho, vai Toma o copinho, vai, toma o copinho, vai Da 17 a 24 é CD e nós que mixa Para peito de aço, no chão arranca a faísca Da 17 a 24 é CD e nós que mixa Para peito de aço, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica, não guia é pizza Da 17 a 24 é CD e aço, no chão arranca a faísca Da 17 a 24 é CD e nós que mixa Ô, seu guarda implica, não guia é pizza Para peito de aço, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica, não guia é pizza Da 17 a 24 é CD e nós que mixa Ô, seu guarda implica, não guia é pizza Para peito de aço, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica, não guia é pizza Hey, tá sabendo? Hoje tem sozão no talo Eu e o meu carro, só Jorge e seu cavalo Chegamos pra barulhar, demorou então segura Deus é o meu escudo, meu carro, minha armadura Quantas mulheres maduras, pra curtiram esse esquema Hoje diz que não presta, que isso é problema Patricinha criticando, e três dias depois Tá no 087, na net, bombou com dois E quanto mais começa, mais fica interessante Vai uma fita vermelha, pra evitar o quebrante Se não, então tá no fogo, improvisa e lixa Ô, seu guarda implica, não guia é pizza Tá no 087, na net, bombou com dois 17 a 24, é CD e nós que mixa Ô, seu guarda implica, não guia é fixa Para peito de aço, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica, não guia é pizza 17 a 24, é CD e nós que mixa Ô, seu guarda implica, não guia é fixa Para peito de aço, no chão arranca a faísca Ô, seu guarda implica, não guia é fixa Ei, tá sabendo? Hoje tem sozão no talo Eu e o meu carro, São Jorge e seu cavalo Chegamos pra barulhar, demorou, então segura Deus é o meu escudo, meu carro, minha armadura Quantas mulheres maduras, já curtiram esse esquema Hoje diz que não presta, que isso é problema Patricinha criticando e, três dias depois Tá no 0800, na net, bombou com dois E quanto mais começa, mas fica interessante Vai uma fita vermelha, pra evitar o quebrante Se não, então tá no fogo, improvisa e lixa Ô, seu guarda implica, não guia é fixa 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 Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar Cabelo colorido, de tomara que caia, meia preta arrastão pra combinar com uma saia Tudo que ela faz, as outras querem fazer, e que tal uma bebida? Rolês no meu AP, melhor exposição, que tenho no meu stand Torta delicadinha, usando óculos grande, num banquinho de papel Teu nome vai pelejar, vamos curtir o sol, a ilha Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra bacia De mãos dadas na areia, de Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra bacia De mãos dadas na areia, de Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar Cabelo colorido, de tomara que caia, meia preta arrastão pra combinar com uma saia Tudo que ela faz, as outras querem fazer, e que tal uma bebida, colese no meu apê Melhor exposição, que tenho no meu stand Torta delicadinha, usando óculos grande, num banquinho de papel Teu nome vai pelejar, vamos curtir o sol, a ilha Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra bacia De mãos dadas na areia, de Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra bacia De mãos dadas na areia, de Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar Vou te chamar de bebê, e vou te pegar no colo Muito adoro, muito adoro Amor se vamos comigo, lá no apê onde moro Muito adoro, muito adoro Pra ganhar essa mulher, faço biquinho, até choro Muito adoro, muito adoro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor, eu te imploro Muito adoro, muito adoro Eu te chamo de bebê, e vou te chamar de bebê, e vou te chamar de bebê Vou te chamar de bebê, e vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro Vamos e vamos comigo, lá no apê onde moro Muito adoro, muito adoro Pra ganhar essa mulher, faço biquinho, até choro Muito adoro, muito adoro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor, eu te imploro Muito adoro, muito adoro Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei de quase tudo, mas ela não me dá bola Vem da mulher difícil, complicada se não há Querer ela não quer, e não deixa a amiga brincar Faço a mão no meu pescoço, me chamar de cachorrinho Mas ela falou que adora, quando eu faço assim Adoro, assim, adoro, assim, quando eu faço assim Adoro, assim, adoro, assim, adoro Assim, quando eu faço assim, adoro Assim, adoro Assim, adoro Assim, quando eu faço assim, adoro Assim, adoro Se tu não sabe, bebê, vai aprender amanhã Se tu não sabe, bebê, vai aprender amanhã Vi que tava ficando, namorando com alguém Agora pô, tô solteira, e aí tá tudo bem? Vamos fechar no luau e no licor de maçã Se tu não sabe, bebê, vai aprender amanhã Não vai ter trovo não, ela não chega até o ponto Jamais vai fazer igual, vai abandonar e pronto Bota um sorriso no rosto e a sandália nos pés Fora que a vida é curta, te pego aí às dez Deixou a noite virar, do nada amanheceu Sorte de quem conquistar e azar de quem perdeu Só sofreu de recaída, olha eu tá de parabéns Mas você bebeu demais, mas você bebeu demais E aí, tá tudo bem? Se tu não sabe, bebê, vai aprender amanhã Vi que tava ficando, namorando com alguém Agora pô, tô solteira, e aí tá tudo bem? Vamos fechar no luau e no licor de maçã Se tu não sabe, bebê, vai aprender amanhã Não vai ter trovo não, ela não chega até o ponto Jamais vai fazer igual, vai abandonar e pronto Bota um sorriso no rosto e a sandália nos pés Fora que a vida é curta, te pego aí às dez Deixou a noite virar, do nada amanheceu Sorte de quem conquistar e azar de quem perdeu Só sofreu de recaída, olha eu tá de parabéns Mas você bebeu demais, e aí, tá tudo bem? Se tu não sabe, bebê, vai aprender amanhã Se tu não sabe, bebê, vai aprender amanhã Se tu não sabe, bebê, vai aprender amanhã Mas é que eu sou safado, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Vem outro e faz na rua Mas é que eu sou danada Bandida, tarada E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Pode confessar pra mim Que curte minha pegada Te puxando pela nuca Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô afim do rap, rap Na falta do que fazer Então faremos o love Eu sei que você gosta Pode confessar pra mim Que adora meus beijinhos Tira minha roupa Sabe, me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto Vou fingir o estado Dói Vem amor E me socorre Eu quero você Na falta do que fazer Entufar e me suave Música 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 Mas é que eu sou safado, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Vem outro e faz na rua Mas é que eu sou danada, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Pode confessar pra mim Que curti minha pegada Te puxando pela nuca Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô afim do vap-vap Na falta do que fazer Então faremos um love Eu sei que você gosta Pode confessar pra mim Que adora meus beijinhos Tira minha roupa Sabe, me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto Vou fingir o estado Dói Vem amor E socorre Eu quero você Na falta do que fazer Então faremos um love Mas é que eu sou danada, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Te pego Faz tudo o que você quiser Novinha Te dou beijo na boca Hoje o clima tá quente Eu vou te deixar bem louca Se ela faz jogo duro Não se desespera Faz tudo o que você quiser Toca a cachaça Que ela libera Não quer ser só de buquim buquim Ela, ela Ei, 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 ei Taca a cachaça Ei, 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 ei E ela libera Se ela faz jogo duro Não se desespera Faz tudo o que você quiser Taca a cachaça Ei, 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 ei E ela libera Taca a cachaça Taca a cachaça Taca a cachaça Taca a cachaça Vai balançando o bubú Taca a cachaça Taca a cachaça Vai balançando o bubú Tata-tata-tum Vai balançando o bubú Tata-tata-tum Vai balançando o bubú Tão beijo na boca Hoje o clima tá quente Eu vou te deixar bem louca Se ela faz jogo duro Não se desespera Taca a cachaça Que ela libera Faz tudo o que você quiser Sou as mulheres solteiras Pro alto joga o dedinho Ei, 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 ei Pro alto joga o dedinho Taca a cachaça Pro alto joga o dedinho Ei, ei, ei Que ela libera Ui, adoro Ui, adoro Ui, adoro Pro alto joga o dedinho Ui, adoro Ui, adoro Ui, adoro Pro alto joga o dedinho Se ela faz jogo duro Não se desespera Faz tudo o que você quiser Taca a cachaça Ei, 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 ei Que ela libera Não quer sucessagem Pro alto joga o dedinho Taca a cachaça Ui, adoro E ela libera